Bom dia a você grande Tony Rabelo, a voz de ouro do Rádio Esportivo em todo o Brasil, né? O nosso mais simpático, abração fera, abração ao nosso querido Ney Ladeira, a Ana Lívia Dias, ao Moisés Vinícius, enfim, um abraço e bom dia para o nosso ouvinte, o nosso internauta Tony, ligado e conectado aqui na Band News com as Feras Esporte. Eu chego em nome da Vedasil, de Goiás para o Brasil, a Vedasil Orgulho Goiana. Acesse vedasil.com.br e também em nome da nossa Center Pisos, que tem o maior showroom do estado com mais de 600 modelos em pisos e porcelanatos. Tony, na manhã de hoje, né, a bola está rolando, mais um trabalho do técnico Márcio Zanardi com seus atletas na preparação do Goiás, usando o jogo da terça-feira no Morumbi contra o São Paulo, o jogo de ida entre os dois times pela fase oitavas de final da Copa Brasil. O jogo da volta vai ser no dia 8 de agosto, uma quinta-feira, no estádio Aile Pinheiro. Lembrando aqui, ó, o zagueiro David Brás, o atacante Hildo, que não jogaram contra a equipe do CRB, estavam suspensos e estão normalmente à disposição do Zanardi para o jogo lá contra o tricolor paulista. E o volante Marcão? O Marcão que está voltando de um desconforto muscular. Existe a expectativa que o Marcão treine normalmente com bola. Hoje, né, amanhã, domingo e na segunda-feira. E se isso acontecer, com certeza ele estará entre os convocados para a viagem para o jogo da Copa do Brasil. Paralelo a isso, Tony, olha só, o zagueiro Reinaldo, né, o Reinaldo que já jogou no Goiás, o Reinaldo que estava no Vitória, ele já está presente no dia a dia do Goiás. O Reinaldo já está realizando exames médicos no Goiás. E aí uma outra informação também, Tony, esse volante aqui, ó, volante Aloysio Souza, 28 anos, né, ele que estava no Estrela Amadora, time lá de Portugal. Esse time foi o sétimo colocado na última liga portuguesa. Então Aloysio Souza, que era titular desse time, jogou três temporadas por Estrela Amadora. Esse atleta está vindo para a Goiânia hoje, tá? E sendo aprovado nos exames médicos, vai ser mais um reforço Goiás. O Aloysio Souza, Tony, que é sergipano e iniciou a carreira lá no Largarto de Sergipe. E aí após o Largarto, bem jovinho, bem jovem, perdão, ele foi para o futebol português. Então basicamente toda a sua carreira no futebol português e esse atleta agora chegando para o Goiás. Após a sua mensagem, irei trazer outras informações aqui do Goiás, Tony. Tá legal, valeu grande André Rodrigues com a gente no YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu sininho. Auto Peças Brasil tem qualidade e confiança. Em Peças Novas, Avenida Dom Serafim Gomes, dois meses sete. Lá no bairro Santo Hilário. Pode ligar, três dois zero três vinte e cinco quarenta e cinco. Começou as Olimpíadas e o time Primeira Monsaga está em campo com a maior seleção de seminóvios do Brasil. Veículos com bônus de até dez mil reais e mais, hein? Veículos faturados entre vinte e dois de julho e onze de agosto. Cada medalha de ouro do Brasil, você ganha duzentos reais para usar em nossas lojas. Garanta o seu seminovo com a Primeira Monsaga. E VEDACIL, recuperação de cilindros, bombas, motores, comandos hidráulicos. É na VEDACIL. Equipe altamente qualificada, atendimento diferenciado. E dezenove anos de mercado. VEDACIL é de Goiás para o Brasil. Orgulho goiano. Acesse aí, vedacil.com.br. É VEDACIL, André Rodrigues. VEDACIL de Goiás para o Brasil e também em nome da Eurodizel, Tony. Tecnologia a seu serviço. Bem rapidinho aqui, até para dar tempo do Neiladeira comentar. Uma última informação do Goiás, Tony. Ontem o Conselho de Administração esteve reunido e aprovou uma parceria do Goiás com a BTG Pactual. BTG Pactual é uma empresa, é um banco de investimentos brasileiro. É o maior banco de investimentos da América Latina. E aí, esse banco, o BTG Pactual, ele vai, de agora em diante, Tony, fazer um levantamento de toda a estrutura do Goiás. De todo o quadro financeiro do Goiás. Vai fazer um raio-x do Goiás. É um relatório, de fato, e através desse relatório, ele vai pesquisar no mercado nacional, no mercado internacional, e vai entregar para o Conselho de Administração, qual que seria o modelo de SAF mais interessante para o Goiás. Não, o BTG não está caçando parceiros. Não está caçando investidores nesse momento. Ele, primeiro, vai fazer o levantamento de tudo que o Goiás possui na questão estrutural, questão financeira. E aí, através desse levantamento, ele vai apontar, vai sugerir para o Goiás o modelo de SAF. Informando Center Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Tony. Valeu, valeu, o grande André Rodrigues está aí, então. O Neiladeira.